O que avaliação você faz de uma maneira geral? A gente até falava fora do ar, que fica um sentimento amargo por tudo que o Vila jogou, por tudo que o Vila propôs e tomar um gol na reta final do segundo tempo. Mas você, enquanto comandante técnico do time, que avaliação você faz desse empate com um? Boa noite. Boa noite. Você foi feliz, né, Marcelino? Na colocação, principalmente pelo que foi o jogo. Essa equipe demonstrou desde o início do jogo que nós queríamos o jogo. Nós queríamos, dentro da nossa ideia, dentro do que nós traçamos com a nossa estratégia, que nós íamos conseguir fazer um grande jogo e, consequentemente, nos aproximar da vitória. Tivemos, logo no início, a possibilidade de sair na frente, mas o lado do que trabalhava, principalmente, do corredor pra dentro, do corredor lateral pro corredor central. Depois tivemos outra possibilidade com o Juan, também infiltrando na linha, possibilidade, e o Lucas Arcanes fez uma bela defesa, a bola sobrou de novo, e a gente teve a possibilidade de finalizar. Controlamos a maioria das ações, né, o nosso campo, principalmente, aí, pelos nossos médios, muito bem no jogo, muito lúcido, controlando, tanto o Lourenço vindo de lesão, quanto o Cristiano, também, quanto teve gás, né, então, teve todo, total controle, né. Encontra a situação do, 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 da felicidade do chute, né, que o adversário teve, o Matheus aí, quando dominou, trouxe pra perna direita, e ele é um jogador canhoto, mas ele teve tempo, né, de poder pensar pra ter o chute. E a gente agora tem que, tem que canalizar a nossa energia, matematicamente, nós temos chance ainda, tá difícil, tá, não tá fácil, né, mas nós vamos lutar até o final. Se tem uma coisa que o nosso grupo, principalmente o nosso clube, faz, é lutar contra todas as diversidades, e assim que nós estamos se apegando, nós vamos tentar já recuperar esses atletas, porque o jogo da vida já contra o Londrina.